O Detran apreendeu mais de 30 ônibus irregulares do transporte coletivo da capital e pode parar novos veículos nos próximos dias. Faltou espaço no pátio do Detran. 36 ônibus do transporte coletivo foram apreendidos em uma só operação. Eles são de cinco empresas do sistema de transporte público. Pneus carecas, cadeiras soltas, falta de estrutura. A lista de problemas é grande. Os ônibus estão com IPVA e licenciamento vencidos e as empresas não pagaram o seguro obrigatório, o DPVAT. Eu não estou prejudicando a população. Quem prejudica a população são eles com ônibus que estão sem DPVAT, que pode acontecer um acidente, péssimas condições, os ônibus dentro. Isso sim, prejudica a população. Principalmente a população que precisa mais, que é mais carente, que precisa do transporte coletivo digno. E eles não têm isso. A OAB acompanhou as fiscalizações e identificou que alguns coletivos estavam com placas clonadas. Isso é muito grave. Inclusive essa conduta é tipificada no Código Penal como um crime. O diretor do Detran nos informou que encaminhou um ofício para a delegacia de roubos e furtos para a instauração de inquérito policial, para apurar essa conduta. Além dos ônibus, carros de passeio e motos vão ser alvos de novas fiscalizações. A estimativa do Departamento de Trânsito é que mais da metade da frota do Estado está irregular. O sindicato que representa os empresários do transporte coletivo diz não ter como pagar os tributos. O repórter Alisson Mota traz mais informações para a gente sobre isso. Alisson. Pois é, Marcela. Segundo o diretor jurídico aqui do Sinetran, os empresários das empresas de transporte coletivo aqui de Manaus não têm como pagar devido à isenção do IPVA, que não foi renovada desde o ano passado. Agora, diretor, como é que fica toda essa situação? Essa dívida não existe. Por quê? As empresas não foram remuneradas na tarifa para arcar com essa despesa tributária. Para toda despesa deve haver uma receita. Não houve receita para arcar com o IPVA em 2016. Isso não consta da tarifa e, por isso, não foi pago. Quando isso constar, será pago. Portanto, essa dívida não existe. Havia um acordo entre o governo do Estado e o município de isenção disso para manter a tarifa mais baixa possível para o usuário. Todavia, o governo do Estado não encaminhou a lei de isenção para a Assembleia. Mas está absolutamente certo que essa dívida não existe. Agora, diretor, segundo o Detran, eles vão continuar apreendendo todos os ônibus dessas empresas que vão estar irregulares nessa situação. Como é que vai ficar? A população vai ficar sem ônibus? Toda a frota está com essa pendência justamente porque não houve a remuneração desse valor em tarifa. Então, se houver a apreensão, deve apreender toda a frota. Isso é uma consequência natural. No entanto, nós estamos trabalhando para que isso não aconteça. Estamos conversando com as autoridades, explicando a situação, inclusive para o novo governador, que não tem nada a ver com essa situação, porque foi uma questão que envolveu o antigo governador. E acreditamos que as autoridades irão se sensibilizar a fim de entender que as empresas não devem esse valor. Certo, diretor, muito obrigado. Essas foram as informações dadas pelo diretor jurídico aqui do Sinetran, Marcela Rosa. Obrigada, Alisson. Em uma campanha, quer evitar o câncer de próstata em cães e gatos. Hoje, alunos de um curso de veterinária fizeram exames em mais de 100 animais em uma clínica da capital. A fila era grande. PJ foi um dos primeiros pacientes e, olha, foi difícil a consulta do pequeno e valente cãozinho. PJ tem 3 anos e fez o exame pela primeira vez. Do jeito que a gente gosta do animal, né? Não quer ver jamais o animal morrer ou ficar doente. Mesmo ele sendo estressado? Mesmo assim, eu amo de paixão esse cachorrinho, olha. É minha companhia, né? As consultas foram feitas nesta clínica, na zona centro-sul da cidade. Aqui, os animais se pesaram, fizeram exames de toque e também ultrações. Estudos comprovam que a doença também pode afetar os gatos, mas mesmo assim é mais frequente nos cães. E os sintomas do câncer de próstata são dores abdominais, dificuldade para urinar e alterações no tamanho ou formato dos testículos. O proprietário pode ver, ele vai visualizar que realmente o cão vai ter uma dificuldade de defecar, vai ter uma dificuldade de urinar. Às vezes, propriamente, a agressividade desse paciente também, entendeu? O testículo também, tem alguns casos que o testículo pode estar aumentado de tamanho, pode estar enxado. Então, essas coisas a gente tem que ficar atento. A castração é uma forma de combater a doença. Jerusa ficou preocupada porque Caleb nunca cruzou e tem medo dele contrair o câncer. O meu filho me disse que quando eles não cruzam, dá problema na próstata, não é? E aí a gente está preocupado com isso, aí a gente quer mandar castrar. O diagnóstico precoce ajuda no tratamento. Se ainda tiver, por exemplo, como pegar bem no início, se for detectado bem no início, a gente faz o procedimento cirúrgico, castração, entra com a parte hormonal também, com medicação, e tem grande chance de ter essa regressão ou também um não aumento mais dessa próstata. Cerca de 150 animais foram atendidos. O Jornal em Tempo volta amanhã, sábado às 17h15. Uma ótima noite para você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.